Vamos começando então os nossos estudos de hoje para o Grupo Cora, onde nós vamos estudar o tópico 3, Uma Nova Esperança, do capítulo 21 do livro Não Temas o Mal, que é baseado na palestra 195 do Guia do Péthroid. Vamos começando esse processo olhando para o que nós já vimos antes. Precisamos voltar àquele lugar onde nós misturamos o não posso com o não quero como se fosse uma resistência à vida, como se fosse uma dificuldade de perceber a vida do jeito que ela é e, portanto, brigando com esse processo todo, fazendo com que, de alguma maneira, nós criássemos dificuldades no processo. Da mesma forma, nós também criávamos resistência desenvolvendo racionais que faziam com que o eu não pudesse se expressar da maneira correta que ele deveria. E, portanto, nessas situações eu apenas fico em contato com o caos, eu gero caos na minha vida. E eu preciso olhar para esse processo todo para sair dele. Como? Olhando para ele próprio, agora, através de uma luz nova, que é a luz do eu espiritual. A luz que trabalha a favor de uma bem-aventurança e que, portanto, pode agir como um processo libertador, porque, afinal de contas, escuridão é ausência de espírito. E, portanto, eu preciso passar por um lugar onde eu possa me transformar, onde eu possa ir para um lugar melhor de transformação e de crescimento. E esse lugar é esse onde eu, de alguma maneira, caminho através desse processo de reconhecimento de que existem outras possibilidades melhores e chego a amadurecer mais um pouquinho essa parte minha que ainda age de uma forma imatura. Isso nós vimos no tópico 1 e no tópico 2. Nós vamos agora começar a olhar esse processo de uma forma diferente. E, para isso, nós vamos começar com algumas palavras do guia do Péter. Ele diz assim, Quando uma pessoa for adquirindo uma visão cada vez mais profunda e honesta sobre si própria, ela já se fará cada vez mais capacitada para lidar com uma parte cada vez maior dos seus bons sentimentos. Então, ele está falando aqui sobre uma parte cada vez maior dos seus sentimentos. E também dos ruins. Ou seja, uma parte cada vez maior, mais aprofundada, dos sentimentos que não são bons e que eu preciso olhar. E ele continua olhando assim, Bom, ah, então, é como se eu pudesse agora olhar essa minha parte que nega a vida, que cria resistência para a vida, e também a parte que cria racionais contra a emanação, a manifestação mais verdadeira do meu eu, e criando esse caos todo, e percebendo de que isso, de alguma maneira, precisa ser comparado com o lugar mais luminoso do eu espiritual. E, portanto, eu já começo a ter uma ideia de que existe algo sendo feito aqui. E o guia continua, Já adquiriu mais força e objetividade. Ao se tornar mais empenhada, encarar a verdade sobre si própria, passando a ativar energias espirituais mais puras, por vezes e vezes em sequência. E ela, então, descobrirá a sua intenção de negar todas as coisas boas da vida. Portanto, nesse momento, existem algumas palavras importantes aqui que o guia nos coloca. A primeira delas é o empenho. É como se eu pudesse me empenhar mais nesse processo, nessa direção de ver algo mais luminoso. E, da mesma forma, ele diz assim, ativar energias espirituais mais puras por vezes e vezes em sequência. Então, existe uma outra informação aqui, que é a informação de existir, de ir, de fazer de novo, de mais vezes, mais uma vez, mais uma vez. E, portanto, nesse lugar, é como se eu estivesse dizendo Ah, existe uma informação de empenho. Existe uma informação que faz com que eu transite de um lado para o outro. transite por esse lado luminoso, mas talvez eu ainda não consiga ficar muito tempo nele. Então, eu acabo voltando para esse lado do não quero, esse lado da negação da vida e do eu. E, portanto, eu fico circulando entre o caos e esse lugar mais iluminado. E, portanto, nesse lugar, nós podemos aprender algumas coisas novas. O que nós aprendemos aqui é o seguinte. Primeiro, se eu consigo estar em contato com uma verdade melhor, é como se, de alguma maneira, eu agora olhasse o caos de uma forma que eu pudesse revisitá-lo. Eu posso ir visitando esse caos, trazendo cada vez mais luz para ele. E, para fazer isso, eu vou ter que, mais vezes, visitar esse meu contato do caos com o eu espiritual. E, portanto, eu vou ficar tentando isso, criando mais contato com isso. Da mesma maneira, eu também vou, cada vez que eu faço essas duas coisas, tanto o contato com o eu espiritual, quanto o revisitar desse meu caos, eu acabo indo para um processo de crescimento. E, portanto, todo esse círculo, essa vai e volta, essa experimentação de mais vezes, repetidamente, fazem com que, de alguma maneira, eu agora tenha uma sensação de empenho. Eu estou mais empenhado em olhar esse meu processo da vida, criando uma situação que, de alguma maneira, me aproxime melhor. Mas o guia coloca algumas frases aqui que nos ajudam a entender uma outra parte desse processo. Ele coloca assim, essa pessoa descobrirá que, quanto mais frustrada ela ficar por não ter alcançado tudo aquilo que ela tão fervorosamente desejava, maior será a sua intenção negativa interior e menor será a sua disposição para vir a lidar com ela. Então, o que ele coloca aqui é o seguinte, olha, quanto mais força você fizer para ir em direção aos seus desejos de uma forma que você não queira pagar os preços necessários do seu desenvolvimento, do seu crescimento, você vai acabar ficando cada vez pior nesse processo. E ele continua. E o mesmo valerá para as suas dúvidas. Quanto mais a pessoa temer que o que ela tanto deseja não se realizará, menor será a sua fé na vida e menos consciência ela acabará detendo sobre as suas próprias intencionalidades negativas. Então, esses dois avisos que o guia nos traz, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles me levam a uma percepção nova sobre esse processo. como se fosse assim. Ah, eu estou aqui trabalhando o meu caos e o meu empenho e a minha repetição. Eu quero, na verdade, estar em contato com algo mais verdadeiro da minha existência. Mas existem frustrações e existem dúvidas. Ou seja, toda vez que eu me frustro dentro dos meus desejos, eu fico balanceado nesse processo. Eu volto para cá, volto para esse meu lugar de dificuldade. Da mesma forma, quando eu não confio na vida, eu também, de alguma forma, digo, não vai dar certo. E, portanto, eu volto de novo para o meu caos. Então, eu preciso agora aprender a olhar para essas frustrações naturais da vida e para essas dúvidas que a vida me coloca com uma coragem, com um processo tal, mais iluminado, que faça com que essa minha luta contra a intencionalidade negativa diminua um pouco mais. Que ela fique um pouco mais atenuada. E porque só assim, como o Guia nos colocou, eu vou ficar com maior disposição para lidar com essas intencionalidades negativas. E, portanto, isso vai me fazer bem. Eu vou ficar mais disponível para olhar por esses processos todos. E, ao acontecer isso, o meu sofrimento, a minha dificuldade com o caos, o meu sofrimento vai diminuir também. E, se ele diminui, eu tenho mais facilidade de estar em contato com uma verdade um pouquinho melhor. E, portanto, eu agora posso me empenhar novamente nesse processo do crescimento, no processo de olhar para as minhas negatividades e iluminá-las com a luz do Espírito, e no processo de olhar o caos internos e perceber as dúvidas, as dificuldades, as frustrações que eles me trazem. E, portanto, eu agora posso circular nesse processo criando uma maneira que me diga assim, Ah, existe um círculo, agora, virtuoso. Existe uma intenção positiva acontecendo agora. O guia me orientou a ter uma maneira, uma abordagem diferente de todo esse processo. Existe um círculo virtuoso. Mas existe mais do que isso. É mais do que um círculo virtuoso. Por quê? Porque esse empenho e essa repetição estão me levando para um lugar de crescimento. Portanto, na verdade, o que está acontecendo aqui é um processo espiralado. É um processo que está me levando para um lugar cada vez mais alto, cada vez mais próximo do Espírito, cada vez mais correto com a maneira pela qual a vida se processa para mim. E, portanto, algo muito bom está acontecendo. Mas eu tenho que ficar atento porque esse lugar onde me acontece essa diminuição do sofrimento e que me coloca em empenho com uma verdade melhor, ele também pode acontecer de uma forma diferente. Ele também pode, de alguma maneira, me afastar um pouco desse caos quando ele vai para o meu não quero. Então, quando eu vou para esse lugar do não quero, esse lugar que fica brigando com o não posso e fica nessa confusão que faz com que eu não consiga sair de um lugar melhor, ele pode continuar da seguinte maneira. Ele diz, ah, então eu nego esse crescimento e, ao negar esse crescimento, eu persisto nesse processo. E eu também nego essa minha conexão com o eu espiritual e, portanto, eu persisto nesse processo. E eu fico rodando sobre ele. Eu não quero. Eu fico negando isso tudo. E, portanto, esse processo do caos, ele agora fica prejudicado por causa desse não quero porque, de alguma maneira, é como se as minhas frustrações e as minhas dúvidas, agora, elas aumentam. e, por aumentarem, eu cada vez fico mais amedrontado de se elas vão realmente, se essas minhas frustrações vão, de alguma forma, ser atenuadas ou se essas minhas dúvidas vão conseguir ser superadas. E, portanto, esse lugar de medo me aproxima da intensidade da intencionalidade negativa. E essa intencionalidade negativa, então, fica mais forte. E, quando ela fica mais forte, eu fico com cada vez menos disposição para lidar com elas. E, portanto, cada vez menos eu vou lidar com essa intencionalidade negativa nessa situação. E, nesse caso, eu vou para um lugar de sofrimento, um lugar mais intenso de sofrimento, um lugar que, talvez, me leve para grandes crises que eu preciso passar por elas para que eu perceba o erro desse lugar de não quero. E, portanto, eu tenho agora um novo círculo que é um círculo mais viciante e que nós já vimos eles de várias maneiras diferentes. Agora, é uma maneira onde mostra como que isso acontece pela negação da minha vontade, pela minha postura perante o mundo de não querer fazer o que precisa ser feito. E, nesse lugar, então, eu passo a ser um personagem diferente de mim mesmo. É como se eu me elegesse agora a um lugar de divisão, a um lugar de negatividade, a um ego doentio. Então, é como se eu estivesse fazendo um personagem do Sméagol, do Senhor dos Anéis. Aquela criaturinha horrível que sempre estava dividida entre um lado e o outro e ela nunca tomava uma decisão que pudesse ser mais coesa com algo melhor para ela. Ela sempre escolhia, acabava escolhendo pelo lado difícil. Ou seja, é como se nós precisássemos olhar para essa parte nossa que quer se identificar com o Sméagol e pudéssemos começar a perceber por que isso acontece. E, então, é como se nós precisássemos olhar para todas as nossas negatividades, aquelas que nós já usamos e já vimos várias vezes durante o processo, várias vezes durante o estudo desse livro, e pudéssemos perceber que elas já foram olhadas. Ah, eu invento explicações, eu invento racionais, eu invento crenças, eu invento equívocos, eu invento medos de ser ferido. Ah, eu não quero fazer isso porque isso vai doer. Ou, então, o medo do desconhecido. Ah, eu não sei o que é isso, deixa eu me proteger. O medo de ser humilhado. Ah, será que as pessoas vão abusar de mim? Ou, então, o medo de sentir a mesma dor do passado, de não mudar nada, de tudo continuar igual, e eu preciso olhar para tudo isso e perceber de que existe algo que sempre acontece nessas negatividades e nós já vimos muitas vezes. E isso é, eu vou para um lugar de defesas, um lugar de defesas que faz com que esses sentimentos todos que existem que são reais, eu acabo dizendo assim, eu não quero senti-los. Ao invés de encará-los, eu não quero senti-los. e, portanto, quando eu vou para esse lugar de defesa, eu invento desculpinhas, eu invento disfarces, eu invento sonegações da verdade, sonegação da vida. E, portanto, desse lugar aqui, eu não saio muito bem. Por quê? Porque, de novo, eu vou para aquele personagem dividido, para aquele lugar onde eu não sei se eu tenho que olhar para isso, para esses sentimentos e crescer com eles, ou se eu vou continuar inventando desculpinhas cada vez melhores, disfarces cada vez melhores, sonegações à vida cada vez melhores. E, portanto, esse ser dividido, esse esmigo que existe em mim, continua liderando o processo. E, portanto, nós precisamos olhar isso de uma outra forma. Nós precisamos ver o que fazer com essa verdade de uma forma mais proveitosa. Então, vamos ver aqui o que o guia nos oferece. Primeiro, ele diz assim, bom, se existem sentimentos reais e se vocês se defendem contra esses sentimentos reais, vão acontecer medos e recusas. É como que se esses sentimentos vão ser, de alguma forma, eu não vou aceitar que eu estou tendo eles. E, portanto, nesses lugares, eu tenho medo e recusa de lidar com circunstâncias não ideais da vida. ou seja, a vida apresenta situações e eu não quero ver essas situações como sendo situações da vida que eu tenho que lidar e que todos nós temos que lidar. Não é só eu que tenho que lidar. Da mesma forma, do outro lado, eu também tenho medo e recusa de assumir responsabilidades que eu preciso assumir na vida. A vida me oferece situações e eu preciso olhar para essas situações. E, quando eu não quero fazer isso, eu vou para dois lugares diferentes. Ou seja, no lugar das circunstâncias não ideais da vida, é como se eu dissesse eu quero fazer com que a vida seja do meu jeito. Eu quero fazer com que isso seja idealmente do meu jeito. E, do outro lado, o medo da recusa de assumir as responsabilidades que a vida me pede, eu vou para o lugar do meu vitimismo. Vou dizer assim, ah, as pessoas só criam dificuldades para mim, as situações são só difíceis e o problema eu faço tudo que eu posso mas eu não consigo sair daqui. Ou seja, ou eu fico nesse lugar de algoce ou eu vou para esse lugar de vítima. E, desses dois lugares, eu apenas vou para uma negação da realidade da vida. É como se eu dissesse, essa vida é injusta, ela não me serve, ela não é boa, ela não serve para mim, ela não colabora comigo. A vida não serve, existe uma injustiça nisso. E, nesse lugar de injustiça, eu vou para a minha divisão. Ou seja, de novo eu vou para esse lugar do não posso ou não quero. É como se eu dissesse, eu não quero mostrar que eu não quero. Eu prefiro falar que eu não posso. Mas, quando eu falo que eu não posso, eu vou para o meu vitimismo e eu fico dançando entre o não quero e o não posso. Ou seja, eu boto mais intensidade nessas defesas e, portanto, eu fortaleço esse meu personagem Sméagol dividido dentro de mim. E, dentro desse processo, eu só crio mais confusão. Por quê? Porque eu vou agora querer obrigar a vida a satisfazer as minhas vontades. E, quando eu faço isso, quando eu obrigo a vida a satisfazer as minhas vontades, eu apenas crio reações emocionais. Ou seja, eu vou para a vida com uma situação de confronto. Ou seja, eu quero descartar a vida, pois ela não é justa, ela não é real. É como se eu tivesse que lutar contra a vida através dessa minha relação emocional. e, desse lugar, eu só consigo criar mais confusão ainda. Ou seja, é como se eu dissesse então, se a vida não me satisfaz e se eu tenho que lutar contra ela, eu vou punir essa vida. Eu vou fazer com que essa vida perceba, com que essas pessoas da minha vida percebam, com que essas criaturas, com essas situações da minha vida saibam o mal que elas me trazem, a dificuldade que elas me causam e, portanto, eu vou mostrar o meu sofrimento para que essas pessoas se sintam mal, para que essas situações percebam a minha dificuldade. Então, eu uso isso contra mim. Ou seja, cada vez mais eu me agarro na minha negatividade e, portanto, eu vou dando intensidade a isso e, cada vez mais, eu me aferro à minha intencionalidade negativa, fazendo com que essa intencionalidade negativa cada vez se fortaleça. cresça mais e, portanto, mais distante dos meus sentimentos reais eu vou ficando e eu, então, passo agora a olhar nesse processo todo rebuscado que nós inventamos e mostramos aqui para vocês e que o guia nos deixa com uma beleza maravilhosa na palestra 195 e eu percebo que nessa situação eu apenas crio confusão. Eu apenas crio mais confusão nesse processo inteiro e, desse processo inteiro, o guia nos coloca uma pergunta por quê? Por que que vocês fazem isso? Por que que vocês continuam fazendo isso? Por que que vocês ainda olham a vida como errada? E, portanto, ele nos dá algumas dicas que eu quero passar aqui para vocês. A primeira coisa que ele fala é mas por que então persiste existindo tal recusa que é uma recusa aparentemente ilógica embora vocês já saibam que ela só provocará mais dor para vocês e nos outros embora vocês já saibam que só fará com que vocês deixem de viver uma vida plena e alegre apenas causará alguma forte culpa e uma auto punição. Então, é como se dizia tem uma persistência tem um processo que quer que se repita o mal e ele continua dizendo assim deverá haver algum poderoso motivo que esteja atrás né operando atrás disso tudo além de qualquer uma das outras causas aqui mencionadas deve existir algo mais por mais que todas elas sejam bastante verdadeiras ou seja por mais que tudo isso que nós já vimos seja verdadeiro deve existir algo mais e o guia coloca assim e muitos dos meus amigos estão presos e fixados nesse exato ponto e precisam de ajuda para seguirem em frente e ele então coloca essa situação e nós precisamos ver que nessa situação nós precisamos começar a entender algumas coisas e portanto olhando esse nosso processo confuso de novo nós começamos a ver que nós temos algumas perguntas a serem respondidas por exemplo por que que eu tem que ser do meu jeito por que que isso tudo dá vida essas situações da vida tem que acontecer do meu jeito por que que não existem outros jeitos possíveis por que que eu não posso me adaptar a alguns outros jeitos possíveis que também me são favoráveis por que outra pergunta seria por que que eu preciso ficar sempre pensando que alguém está passando por cima de mim que eu sou uma vítima de alguma coisa da vida por que será que eu continuo tendo que estar preso a esse processo de vitimismo por que será que eu não posso olhar para esse processo todo e perceber de que quem está dando intensidade a esse do meu jeito e a esse vitimismo é a minha intensidade extrema que eu estou colocando para me defender desses sentimentos que acontecem em mim que eles são meus essas explicações essas essas desculpinhas todas que eu invento são minhas e que eu quero fugir delas ao invés de encará-las e portanto nesse lugar eu vou para um lugar de divisão que lugar é esse eu preciso entender esse lugar eu preciso perceber esse lugar do não posso e do não quero eu não quero não eu não posso não eu não posso não eu não quero e portanto eu preciso responder a essas perguntas também porque elas me levam para uma injustiça que injustiça qual é essa injustiça como que ela se processa na minha na minha história interna eu preciso responder a essas perguntas porque essa pergunta vai me dizer assim ué mas se se essa injustiça talvez não seja tão injustiça assim por que que eu tenho que obrigar a vida a satisfazer a minha vontade e aí eu começo a trazer um pouco mais de luz nesse processo ou seja essa resposta a essa pergunta diminui a minha reação emocional e portanto diminuirá também a minha vontade de punir as outras pessoas e a vida pelo mal que ela me faz é como se fosse uma vontade de dizer essa vida não serve para mim e portanto vocês são os culpados portanto a vida é a culpada e portanto eu nessa história ao responder isso eu vou poder perceber o que que ainda me agarra o que que ainda me atrai a essa negatividade a esses sentimentos que não querem ser sentidos e portanto nessa hora eu também posso responder e o que que eu faço com a minha intencionalidade negativa como que eu posso de alguma forma abrandar esse processo e essa então é a pergunta que nós precisamos responder e é a pergunta que eu gostaria que vocês todos precisassem entrar nos seus processos durante essa semana para que vocês possam responder algumas dessas perguntas para que vocês possam perceber em que partes vocês ainda se colocam nessa situação de querer resolver os problemas de uma forma só sua ou de uma forma vitimista nessa nessa dicotomia entre algoz e vítima e vocês acabam ficando criando uma luta criando um jeito de brigar com a vida e querer se vingar nela como se quisessem obrigar a vida a ser do jeito que vocês querem e portanto isso precisa vir à tona e o guia nos traz algumas ajudas aqui ele diz assim a perpetuação de uma atitude de vontade negativa também se deverá à recusa de assumirem responsabilidade na vida de lidar com circunstâncias que não sejam as ideais ou seja será uma insistência interior em obrigar pais maus a se tornarem pais bons algo como se a própria infelicidade agora fosse a sua melhor arma então agora o guia nos diz assim ah eu preciso olhar a minha parte infantil aquela criança ferida do passado porque pode ser que ela esteja agindo nessa situação e o guia continua assim e essa infelicidade em seguida será efetivamente utilizada como se fosse uma arma que obrigue a vida a agir conforme suas vontades e portanto essa criança agora quer ser poderosa o suficiente para fazer com que aquilo não aconteça mais com aquela indignação de que alguém está fazendo errado de que ela é uma pobre vítima ou então que ela precisa destruir o mundo para fazer um mundo melhor para ela e o guia continua ainda assim a sua intencionalidade negativa também será um meio de punir a vida e os atuais representantes dos pais maus que nela atuam ou seja é como que se dissesse essa minha parte ferida essa minha parte da criança ferida está fazendo parte da minha intencionalidade negativa fazendo com que eu fique elegendo na vida pais maus do passado fazendo com que o presente se torne a mesma dor do passado e nesse lugar eu acho que esses pais maus ainda continuam contra mim e eu não percebo de que eu preciso ir para um outro momento e o guia continua e para quem ainda não fez tais descobertas sobre si mesmo pode até parecer ser quase que inconcebível que alguém possa admitir uma atitude francamente sem sentido como essa que a gente está discutindo improdutiva e que nada faz a não ser acarretar resultados indesejáveis e mesmo assim ainda insistir em mantê-la então nesse lugar aqui o guia diz epá quem não fez essas descobertas está cada vez mais se metendo numa situação muito complicada uma situação que na verdade não tem nada a ver com o que deveria estar acontecendo e o guia faz uma boa colocação nesse aspecto assim o que realmente impede vocês de dizerem eu não quero odiar eu quero amar eu não quero mais me retrair mas sim dar o melhor de mim à vida eu não preciso desse meu despeito pois de fato desejo mesmo é me livrar dele quero me expandir quero me dar a vida e assim vir a receber o melhor que a vida tem a me oferecer nesse momento é como que se dissesse ah existe uma outra postura existe uma outra maneira de eu olhar tudo isso de eu olhar todas essas minhas resistências que podem me colocar em lugar mais próximo mais luminoso e mais próximo do meu ser espiritual um lugar que quer se expandir um ser que quer de alguma forma estar em contato com a vida e receber o melhor que essa vida tem para oferecer e o guia continua ainda espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa sua resistência e ele deixa uma pergunta que nós vamos poder responder melhor no próximo tópico que nós estudaremos em seguida com qual parte de si mesmos vocês ainda se identificam então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês hoje nessa semana no tópico 3 uma nova esperança é claro nós vamos continuar estudando mais coisas na sequência na semana que vem mas na semana que vem nós continuaremos esse processo